Meus irmãos, essa é uma mensagem breve. O nome dessa mensagem é destruição a jato. Nunca, em tempo algum, houveram tantos escândalos, tantos desmandos, tanta arbitrariedade, tanta destruição, tanta lambança, como tem acontecido no nosso país. Isso é uma evidência clara que estamos debaixo de maldição. Maldição essa, que conforme você, que está acompanhando a estarrecedora profecia das 52 semanas de Jeremias, se iniciou no dia 1º de setembro de 2016. Serão 52 semanas, equivalentes a um ano, o qual o nosso país passou ao controle de Satanás. Isso, a cada dia, está ficando cada vez mais claro. Até mesmo para incrédulos. Pessoas que não têm a nossa fé, têm percebido que está tudo fora do lugar. Tudo fora do lugar. Tudo de ruim, absolutamente de ruim, tem acontecido em todas as instâncias desse país. Principalmente nas instâncias superiores, que é onde o poder é exercido. E por que eu estou gravando esse áudio para vocês? Nós, meus irmãos e minhas irmãs, precisamos, em meio a essa tempestade, a essa nuvem negra que pairou sobre o nosso país, nós precisamos encontrar o equilíbrio necessário para conviver com essa situação. Você não pode permitir que tudo isso que está acontecendo à nossa volta afete não só a sua vida espiritual, a sua intimidade com Deus, que deve aumentar a cada dia, e também não pode permitir que afete a sua vida material. Você precisa, como uma ave, voar com as duas asas. Se você pegar qualquer ave e podar a pontinha de uma das asas, ela não vai conseguir voar. Você precisa ter essas duas áreas, espiritual e material, completamente equilibradas, para que você não venha a despencar. Ok? Então, o conselho que eu lhe dou, atualize-se em relação ao que está acontecendo. Alerte as pessoas que estão à sua volta. Porém, não fique obcecado, obstinado por esse tema, nem muito menos paralisado, estagnado com o que está acontecendo com o nosso país. Ok? Continue avançando nessas duas áreas, espiritual e material. Faça diariamente o seu devocional, leia a Bíblia, ore, ouça louvores, permaneça e busque a presença de Deus. E trabalhe, prospere, avance, peça a Deus direção, para que você não seja afetado por essa grande crise que abate o mundo e abate o nosso país. Para finalizar, é importante que todos entendamos o que de fato e de verdade, a síntese do que está acontecendo. O que está acontecendo hoje no Brasil é que o mundo está em crise. Os países estão em crise, crise financeira, crise moral, crise política e principalmente crise espiritual. Aqueles que mandam no mundo estão vendo que precisam se apoderar do nosso país, para que, através disso, paguemos a conta da falência do capitalismo mundial. Ok? Essa é a síntese da situação. O nosso país, o Brasil, por ser um território continental, e por ter políticos corruptos e acessíveis à elite mundial, ou seja, uma elite brasileira barata, é comprada por muito pouco. Então, eles se apoderando dessa elite brasileira, elite essa que se encontra no poder político e no poder judiciário, principalmente. Então, essa elite mundial se apoderando dessa elite brasileira, a comprou e, a comprando, adquiriu, entre aspas, esse adquiriu, o direito de explorar tudo que tem nesse continente chamado Brasil. Brasil, e nós é que vamos pagar a conta da falência mundial. É o que está acontecendo sem tirar nem pôr. Essa é a simples verdade. Ok? E eu já vou lhe falar o que vai acontecer nos próximos meses. Isso que eles estão fazendo hoje, eles sempre fizeram no decorrer da história. Desde Nirod, sempre exploraram os mais fracos. Ok? Isso ainda é novidade. A novidade é que hoje, através das ondas da internet, o poder de comunicação e integração das pessoas é exponencialmente maior. E esse poder de comunicação entre as pessoas vai fazer com que o nosso país entre em erupção como um vulcão. As pessoas indignadas com o que está acontecendo vai ter uma crescente insatisfação até chegar o momento que as pessoas não suportando mais a opressão, a mentira, a roubadeira, o engano, as pessoas vendo que não há justiça, elas vão partir como uma manada a fazer justiça com as próprias mãos. E aí, nós veremos um massacre acontecendo no nosso país. Ok? Principalmente nos grandes centros. Então, resumo. Fique atento. Não fique obstinado pelo que está acontecendo. Não pare a sua vida espiritual. Não pare a sua vida material. Procure alertar as pessoas. Ok? E jamais abra mão da direção de Deus. Pois, a direção de Deus, saber por onde estamos indo, saber que direção tomar, é muito mais importante que a velocidade. E essa é a nossa maior riqueza. Sempre será a direção de Deus. Deus guiou o seu povo pelo deserto. Deus guiou o seu povo desde o Éden até agora. E continua nos guiando. Segure na mão de Deus, confie nele, e o mais ele fará. Fiquem todos com Deus. E amanhã, o primeiro hangout especial, a gloriosa revelação de Daniel, a Apocalipse. Separe o horário das 20 horas, pois o revelador do Apocalipse, o Senhor Jesus Cristo, marcou encontro comigo e com você. você vai faltar? Eu não faltarei. Estou ali para aprender, como todos nós. Fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade. Bye, bye. E aí E aí E aí E aí E aí